Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Arminda Carvalho. Obrigada pela presença, Arminda. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco do trabalho que desenvolvemos na Embrapa com esse tema. Hoje vamos conversar sobre a importância das plantas de cobertura no cerrado. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. As plantas de cobertura contribuem para a manutenção da umidade e a cobertura do solo na época seca. O produtor que utiliza essas plantas reduz consideravelmente os custos com fertilizantes químicos, nitrogenados e com o controle de pragas e doenças. Arminda, então o que são as plantas de cobertura? As plantas de cobertura são aquelas plantas que são cultivadas, plantadas com o objetivo principal de proteger, conservar e melhorar o solo. Ou seja, elas podem até produzir grãos, mas o mais importante no uso delas é a melhoria do solo, seja sob o aspecto químico, físico ou biológico. E que espécies que são mais utilizadas? Nós temos uma grande diversidade de plantas que são usadas como plantas de cobertura. Desde plantas da família das leguminosas, por exemplo, mucuna preta, crotalária juncia, feijão brava do Ceará, feijão de porco, gramíneas, como o sorgo, que também serve para o consumo de grãos, milheto, braquiárias. Temos também outras famílias de plantas como nabo forrageiro, o trigo sarraceno, que é uma planta hoje muito utilizada até com fins para exportação. Essas espécies, elas são encontradas somente aqui no Cerrado ou em outros biomas? Essas espécies, elas são encontradas em praticamente todos os biomas do Brasil, inclusive em alguns, por exemplo, na região sul do Brasil. É até mais comum o uso dessas plantas de cobertura, mas são também, podem ser facilmente usadas em diferentes biomas. Elas atuam da mesma forma ou elas possuem particularidades? Possuem particularidades. Cada planta, ela tem uma particularidade que vai influenciar positivamente na melhoria do solo, na sua proteção, na sua conservação. Por exemplo, as leguminosas em geral, elas têm como particularidade a capacidade de fixar nitrogênio no ar atmosférico, inclusive em grandes quantidades. Algumas fixam até 200 quilos por hectare de nitrogênio. Outras, como gramíneas, por exemplo, elas têm particularidade maior de ciclar os nutrientes, não só nitrogênio, mas fósforo, potássio, cálcio, das camadas mais profundas e trazer esses nutrientes para as camadas mais superficiais, para o uso da cultura comercial. E também a proteção da superfície do solo, a matéria orgânica, algumas são mais eficientes em aumentar, em melhorar a qualidade da matéria orgânica. Então, cada uma tem a sua especificidade. Por exemplo, tem plantas que têm também eficiência em se associar com fungo, que é bastante conhecido na nossa área. São fungos micorrísicos que aumentam a superfície de absorção pela cultura que está sendo cultivada, por exemplo, milho, de absorver nutrientes, fósforo, potássio, zinco, cobre e o próprio nitrogênio. Então, a escolha do produtor por uma determinada espécie vai depender de qual o objetivo que ele pretende no seu sistema de produção. Com certeza. Qual é o principal objetivo dele? E ainda também tem as questões de pragas, doenças e nematóides. Se ele está tendo problemas de uma ocorrência maior de patógeno na sua área, muitas vezes ele busca a planta de cobertura no sentido de quebrar esse ciclo de pragas e doenças. Mas vai depender do seu objetivo maior, do seu sistema de produção. No caso do controle de doenças e pragas, como é que elas atuam nesse controle? Elas atuam no sentido que, em geral, elas não são tão susceptíveis como as culturas comerciais. Elas são menos suscetíveis a pragas e doenças. E quando são, quando elas são suscetíveis às pragas e doenças, são pragas e doenças diferentes das culturas. Ou seja, todo sistema que tem uma diversificação de espécies, vamos dar como exemplo um sistema natural, por exemplo, o cerrado. O equilíbrio desse sistema impede que ocorra esses ataques de pragas e doenças. Então, é em função mais de um sistema em equilíbrio quando ele é diversificado. E essas plantas, elas podem ser usadas em qualquer sistema de produção? É, ele tem que ser escolhido de acordo com o sistema de produção. Tem algumas que são mais eficientes em um sistema do que no outro. Por exemplo, se você tem um sistema onde a cultura é soja, é mais importante utilizar gramíneas, como milheto, como o próprio sorgo, a braquiária, que é muito utilizada. Mas com milho, também se pode utilizar braquiária, milheto também e leguminosas em geral. A cana-de-açúcar, por exemplo, é muito utilizada para recuperação de áreas degradadas de cultivo de cana-de-açúcar, a recuperação com crotalária, crotalária juncia. Então, depende do sistema mesmo. E o produtor, ele pode utilizar mais de uma espécie no seu sistema ou apenas uma? Não. A maior quantidade de espécies é até mais favorável. Hoje, o produtor tem utilizado os chamados mixes ou coquetéis de espécies vegetais, que são a composição de diferentes espécies, só para somar os benefícios de cada uma. Então, um exemplo, se o produtor faz um mix de plantas que envolvem gramíneas, leguminosas ou mesmo outras espécies, ele vai ter um sistema que vai ser mais eficiente na melhoria do solo. Como exemplo, nós temos coquetéis que utilizam crotalária, braquiária, trigo morisco. Então, esse aí faz um cultivo de uma mistura, um mix de sementes dessas plantas. E o efeito desse, o somatório do benefício de cada uma vai agir como um impacto mais benéfico do que se fosse cada uma isoladamente. Você comentou soja, milho. Quais são as culturas comerciais, no caso, que podem ser beneficiadas com as plantas de cobertura? Todas as culturas podem ser beneficiadas. O importante é escolher a planta de cobertura correta. Inclusive, hoje, a gente fala muito dos sistemas integrados, que é a integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária-floresta, que é o que mais está sendo beneficiado por esse tipo de prática de plantas de cobertura. Porque aí você vai ter as plantas no sistema diversificando, inclusive economicamente. Plantas para produção de grãos, para forragens, para alimentação dos animais, os próprios animais, o gado nesse sistema. E no caso da integração lavoura-pecuária-floresta, ainda tem a espécie florestal que, em geral, é madeireira. Então, em termos de retorno econômico para o produtor, é interessante? Bastante interessante. Até porque um sistema, quanto mais sustentável ele for, o retorno vai ser maior. Porque, como a própria palavra diz, sustentabilidade. Sustentabilidade não é só sustentabilidade técnica. À medida que a sustentabilidade técnica ocorre, a econômica também ocorre. Porque um solo degradado, ele vai provocar o quê? Quedas de produtividade das culturas. Isso reflete em quê? Em perdas o quê? Perdas econômicas. Não só da cultura, do solo também. O solo é um bem também valiosíssimo. Que perda de solo, de nutrientes, isso tem um custo elevadíssimo, que às vezes é impagável. Sim. E é fácil conseguir as sementes dessas plantas? Olha, Juliana, esse é o principal, talvez seja a maior limitação para o uso das plantas de cobertura. Porque não é fácil, né? Algumas mais, outras menos. Algumas plantas que são muito eficientes na melhoria do solo, praticamente não se tem sementes no mercado, a gente teria que ter um programa para incentivar a produção dessas sementes, né? Mas para outras plantas, como braquiária, braquiárias em geral, o próprio milheto, sorgo, aí a disponibilidade é mais fácil, né? Para aquisição no mercado. Mas leguminosas em geral é mais difícil. Obter sementes, por exemplo, de mucuna, crotalárias é mais difícil. Mas o produtor também, ele pode produzir essas sementes na sua propriedade. Essa é uma alternativa também viável, nós consideramos. E que aspectos operacionais devem ser levados em conta no cultivo de plantas? Vários aspectos têm que ser considerados. Inclusive, alguns eles necessitam sim ser priorizados. Por exemplo, o produtor não pode cultivar dentro do seu sistema agrícola ou agropecuário uma cultura que seja susceptível a uma praga, doença ou nematóide da sua cultura comercial. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o efeito contrário do que a gente está buscando. A gente está buscando romper ciclos de pragas, doenças e nematóides e aí vamos fazer multiplicar. Então isso é fundamental. Então se eu tenho lá uma cultura de feijão, eu quero utilizar plantas de cobertura, eu não posso utilizar plantas de cobertura que seja suscetível a uma virose. A outra questão também é em relação aos nutrientes. Plantas que demandam mais nitrogênio, deve-se buscar plantas de cobertura muito eficiente e incorporar nitrogênio. Buscar também relacionado ao ciclo, nós não vamos deixar de cultivar. O produtor, ele não vai deixar de plantar a sua cultura comercial na época chuvosa. Então nós temos que ter um sistema que compatibiliza. Ou seja, a planta comercial, a cultura comercial vai ser plantada na sua época normal e depois nós temos que ter uma planta de cobertura que se adapte ao período que no cerrado é um período praticamente de seca. Isso também é um aspecto muito importante. Tem que ser plantas tolerantes à seca. E pouco exigente em nutrientes, porque na verdade o que a gente quer é que elas façam o que? O efeito de reciclar os nutrientes e não de demandar nutrientes da cultura. Elas não podem competir com a cultura. E esse tipo de orientação, o produtor ele pode encontrar onde? Ele encontra, nós temos artigos não, temos publicações técnicas que orientam. Temos livro, livro sobre a adubação verde no cerrado, plantas de cobertura no Brasil. Temos comunicados técnicos da Embrapa que faz essa orientação. E nós mesmos também, se somos procurados, nós temos que orientá-los nesse sentido. E a extensão rural, com certeza, está muito bem preparada. A Emartel está muito bem preparada para orientar os produtores no uso dessa prática. Falando em adubação verde, plantas de cobertura é a mesma coisa que adubo verde? Não, conceitualmente não é. A adubação verde, que é um conceito mais antigo dessa prática, é no sentido de, como o próprio nome diz, adubação, adubo, ou seja, incorporar nutrientes ao solo, a ciclagem de nutrientes, a fixação biológica do nitrogênio. Plantas de cobertura é um conceito mais amplo, é um conceito mais abrangente. É o que realmente nós buscamos. Além dessa questão da adubação, também a melhoria do solo em relação à sua proteção e conservação, ou seja, é proteger o solo contra agentes de degradação, erosão, compactação, melhorar a qualidade da matéria orgânica, melhorar a atividade biológica, a diversidade biológica do solo, ou seja, uma questão, além de adubo, de qualidade de solo. Tá certo, Arminda. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Arminda Carvalho, sobre plantas de cobertura no cerrado. Arminda, por que o cultivo de plantas de cobertura no cerrado ainda é limitado? Uma das questões que mais limita o cultivo no cerrado é a própria condição climática do cerrado. Porque essa situação de dois períodos muito bem definidos, de seca e chuva, e longo de seca, acaba limitando. Porque o período de chuva é para cultivar a cultura comercial. E o da seca que sobra para a planta de cobertura, se o uso for em sucessão, ou safrinha, como nós dizemos, acaba limitando. Então, nós temos que buscar outras alternativas de uso dessas plantas, seja consórcio e o sistema integrado está sendo, por isso, uma das grandes opções hoje do uso de plantas de cobertura no cerrado. Então, a maior limitação é realmente a questão climática, as temperaturas elevadas, às vezes, também. E acho que seria, basicamente, essa a maior limitação mesmo. Mas nas outras regiões, o uso é... Por exemplo, no sul do Brasil, é muito mais antigo, é muito mais comum o uso de plantas de cobertura, nos estados do Paraná, principalmente, porque a distribuição de chuva é uniforme durante o ano. Isso facilita muito. Então, essa questão da não uniformidade de chuvas que o cerrado tem, aliás, um clima bimodal, que nós chamamos, seca e chuva, prolongado à seca, isso limita bastante o cultivo das plantas de cobertura. Então, no cerrado, as plantas de cobertura, elas vêm sendo utilizadas há pouco tempo? É, bem menos tempo do que no sul do Brasil. Na verdade, esse uso de plantas de cobertura passou a ser mais intensificado com o sistema plantio direto, que para melhor qualidade desse sistema é fundamental o uso de plantas de cobertura e dentro do sistema de integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária floresta, como eu disse já anteriormente. No primeiro bloco, você disse também a questão da fixação biológica de nitrogênio, né, que essas plantas promovem. Que economia isso representa na aplicação de fertilizantes nitrogenados? Ah, é uma economia significativa, porque se considerarmos, né, quando eu disse 200 quilos por hectare de nitrogênio fixado por uma leguminose incorporada no solo, vamos dizer que seja incorporado 150 quilos de nitrogênio. É só fazer o cálculo, para você colocar 150 quilos de nitrogênio via fertilizantes, você vai gastar, eu já, esse cálculo eu já fiz, são 7 sacos de ureia por hectare. Isso tem um custo que seria hoje, né, no valor de hoje, daria em torno de mil reais por hectare. Então, é fácil de fazer. Então, você, é... Mas não vamos falar de substituição total. Se substituirmos parcialmente, cada quantidade substituída pela fixação biológica é o que você vai deixar de comprar de fertilizante nitrogenado, que é um fertilizante, que é um insumo caro, até porque ele é um derivado do petróleo. Ele é mais caro quanto mais caro estiver o petróleo. Mas existem plantas que dispensam totalmente o uso desses fertilizantes? Em nossos trabalhos, nós temos alguns, nós temos um exemplo de uma planta, uma leguminosa, que praticamente dispensa mesmo o uso do fertilizante, que é a cannavalha brasiliense, o feijão bravo do Ceará. Só que, como nós já falamos anteriormente, é de difícil conseguir, é difícil de conseguir a semente dessa planta. Então, existe essa limitação. Mas no caso do feijão bravo do Ceará, nós temos trabalhos mostrando que a produtividade do milho com aplicação do nitrogênio em cobertura, que são 130 quilos de nitrogênio por hectare e não aplicação, produziu praticamente igual e altas produtividades, em torno de 3 toneladas por hectare de milho. E que outras funções as plantas de cobertura podem ter? Olha, além dessas funções todas que nós já falamos, de melhoria da qualidade física química e biológica, do solo, quebra de ciclo de pragas e doenças, é muito importante também lembrar que hoje, dentro desse contexto das mudanças climáticas globais, a mitigação dos gases de efeito estufa é também um dos efeitos, dos impactos importantes do uso de plantas de cobertura. São os que nós chamamos de sistemas mitigadores das emissões dos gases de efeito estufa. Ou seja, são sistemas que reduzem as emissões dos gases de efeito estufa. Então, alguns sistemas que utilizam, nós já fizemos trabalhos durante um longo tempo que mostram que alguns dos sistemas que utilizam essas plantas de cobertura, sistemas de integração lavoura-pecuária com braquiária, são mais eficientes na mitigação dos gases de efeito estufa. E além disso, também aumenta a produtividade da cultura? Com certeza, porque é tudo, é diretamente relacionado, porque a cultura produzindo mais, ela produz mais grãos, também produz mais massa e a produção de maior quantidade de massa reflete em sequestro de carbono no solo. Então, quanto mais, e também na diminuição da expansão das fronteiras agrícolas, porque se você produz mais, você tem necessidade de menor área para conseguir expandir a sua produção de alimentos, para sustentar a população do Brasil e do mundo. E por que é importante ter uma diversidade de espécies num sistema de produção? Eu sempre penso que nunca a gente vai cultivar e vai ter o mesmo sistema natural, como no caso que nós estamos falando do cerrado. Mas se a gente pensar num sistema natural que está em equilíbrio, esse equilíbrio, ele é mantido pela diversidade das espécies que está lá. Então, vamos pensar que quando nós vamos cultivar, desmatar e cultivar, vamos tentar não fugir totalmente desse sistema. Porque o sistema, quanto mais reducionista for, menor, por exemplo, monocultivos, monoculturas de soja, o impacto negativo desse sistema no meio ambiente é muito mais grave. Então, os sistemas diversificados são os sistemas ideais, são os sistemas que têm menor incidência de pragas, doenças, melhor eficiência da ciclagem dos nutrientes, a questão da água, que é fundamental também, aumenta a eficiência da água no solo, retenção de água no solo, infiltração de água no solo, diminui as questões de erosão, de compactação de solo, ou seja, diminui a degradação do solo. E quais são as condições ambientais adequadas para as plantas de cobertura se desenvolverem? As condições ambientais adequadas. Em geral, essas plantas, elas são menos exigentes do que as culturas comerciais, ou seja, elas são menos exigentes em água, em nutrientes, elas se desenvolvem inclusive em solos degradados, com menor teor de nutrientes, mas elas têm que ter uma condição mínima, ou seja, tem que ter o mínimo de água, tem que ter o mínimo de nutrientes, de fertilidade. E essas são as condições, se comparar com uma cultura comercial, o que nós podemos dizer é que elas são menos exigentes do que as culturas comerciais, do que o milho, do que a soja, não só em nutrientes, mas também em água. Você comentou também que algumas espécies são difíceis de encontrar as sementes. Em relação ao custo dessas sementes também, como é que é isso? Como é uma prática, não é, de amplo, de ampla adoção, que não é tão utilizada, também não é, então não tem uma disponibilidade de sementes em quantidades. Então, por essa questão até de oferta de mercado, né, oferta de mercado, então os custos, o custo, quando a semente existe, o seu custo é elevado. Isso é uma limitação mesmo. Em geral, os custos das sementes, das plantas de cobertura, mais elevados do que de uma cultura. São caras as sementes e raras de encontrar no mercado. Então, acaba que por uma questão de demanda e oferta, acaba que isso torna uma prática mais cara. Fora que também tem as questões operacionais. Ela vai aumentar operações no sistema do agricultor. Ele vai ter mais gastos com plantio, com manejo, seja manejo mecânico ou químico, com herbicidas. Então, aumenta o custo mesmo do sistema de produção dele. Mas os retornos, eles são, eles compensam, né, compensam o retorno, não só econômico, mas o retorno em relação à sustentabilidade agrícola, ambiental também. Mesmo diante dessas restrições, né, que você comentou, há um aumento da procura do produtor por esse tipo de motivo? Sim, nos últimos anos a gente tem percebido que o agricultor tem estado muito mais aberto a essa prática. A gente, né, nas nossas viagens, quando a gente anda pelo cerrado, a gente percebe que é muito mais comum, hoje, você vê uma área durante a seca, que a gente chama de entre safra, safrinha, está plantada, plantada com milheto, com sogo, com braquiária. Coisas que antigamente, não, antigamente você andava nessa região agrícola, ela estava, o solo estava exposto, né, aos agentes de degradação, sendo preparada, às vezes, em época errada. Então, é muito mais importante e interessante do ponto de vista, não só econômico, mas ecológico, ambiental, você ter um solo coberto durante esse período, que a cultura comercial nem sempre está sendo plantada. Porque quando não é irrigado, na época da seca, não se cultiva, né, plantas, milho, soja, mas hoje até já se planta o milho safrinha também, é muito comum, bastante comum de cerrado. Então, está havendo uma mudança de mentalidade por parte dos produtores. Com certeza, nos últimos anos, sim, com certeza. Uma mentalidade mais voltada para as questões ambientais também. E econômica, porque se o agricultor está fazendo, é porque isso economicamente é viável, ele não vai fazer nada que te traga prejuízos. E isso é uma prática comum também em outros países, ou é mais aqui no Brasil? Não, os países, os Estados Unidos utilizam muito também, na Europa se utiliza também plantas de cobertura, né. Mas, assim, aí, claro que com a especificidade climática de cada, é dafo climática de cada país e econômica também. E o uso, né, das plantas de cobertura, desculpa, é uma das estratégias da intensificação sustentável, né. Que benefícios, né, que a intensificação sustentável pode trazer para o produtor e para a sociedade? A intensificação sustentável é tudo que nós falamos até agora, né. Ou seja, é um sistema de cultivo com intensificação de uso, em termos de diversidade de espécies vegetais. Então, tem todas as vantagens que nós falamos até agora, né, para o produtor, toda a melhoria de solo, de produtividade das suas culturas comerciais, mas também tem toda uma questão ambiental e econômica também, porque a diversidade de produtos, isso é, do ponto de vista econômico, é muito mais interessante do que as culturas monoculturas. E para a sociedade isso vai ter um reflexo também, porque economicamente a diversificação do mercado é importante, e também do ponto de vista ambiental, porque tudo que você melhorar ambientalmente, em termos de qualidade de solo, de água e do ambiente, relacionado principalmente a essas questões de mudanças climáticas, dos gases de efeito estufa, do sequestro de carbono, isso é um reflexo para a sociedade como um todo, e não apenas para o produtor. Então, é por isso que se fala, às vezes, em mudanças climáticas globais, né, você está fazendo aquilo na sua propriedade, mas isso é um reflexo para o mundo todo. Tá certo, Armina, então muito obrigada pela sua presença no nosso programa e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando desse nosso trabalho, né, nosso, dos produtores, que tem um impacto no Brasil e no mundo. Tá certo, obrigada mais uma vez. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui na página da EBC ou da Embrapa na internet. E aí E aí E aí E aí Tchau.